Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber 2.0 Aqui quem fala é o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês A batalha completa entre Reglos de Leão e Radamantes de Weinberg E pessoal, antes de começar o vídeo eu quero mandar um recado super especial Mandando um salve para os inscritos Levi e também para o William Xavier Que estão ajudando o canal lá no Padrim Então se você quer ajudar o Sempre Que Saber 2.0 A se manter e continuar postando os vídeos aqui no Youtube É muito fácil, vai lá no Padrim e apoie da maneira que puder O link vai estar na descrição e por lá você confere também as recompensas que pode ganhar com isso No mais galera, recado dado, clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo Sempre Que Saber Yoma observava Radamantes que andava por um dos templos maléficos E dizia em seus pensamentos Parece que não há mais nada no templo de Saturno Senhora Pandora, nesse caso não há por que eu ficar aqui, devo seguir em frente Naquele momento uma fera o observa Radamantes sente a presença de um leão Que passa atrás das colunas daquele templo O Juiz do Inferno então diz Até quando continuará com isso? Aquele era Régulos de Leão que das sombras responde Tem algo errado, Weinberg? E o espectro então fala Já faz algum tempo que sinto sua presença Seus olhos me observando O que diabos está vendo em mim afinal? E o Cavaleiro de Ouro de Leão diz Tudo, seus movimentos dos braços, pernas e de todo o resto Radamantes quer saber se o seu objetivo era memorizá-los E mostrando seus olhos felinos Régulos responde Basta observar com meus olhos Para que eu possa memorizá-los E memorizando posso superar qualquer um O Juiz do Inferno fala que entende Insinua que pode me superar tendo superado apenas crianças? Não me compare com eles Eu já superei o nível dos humanos Radamantes cita aquelas palavras Disparando ao mesmo tempo o rugido do Weinberg Que assim destrói o lugar onde Régulos estava escondido Radamantes acredita que seu inimigo já acabou de virar pó Porém de repente a técnica do rugido é disparada nas costas do Weinberg Radamantes olha para trás e percebe aquela onda se aproximando dele Será que Régulos já conseguiu imitar o seu rugido? Rapidamente o juiz utiliza as asas de suas sapures para se defender E nesse momento o Régulos diz O que foi? Você deveria ter sido destruído com um ataque como esse Parece que é verdade né? Que você superou um humano Então agora deverei ultrapassar esse nível A incrível batalha entre Weinberg e Leão estava prestes a começar Radamantes que disparou seu rugido no Cavaleiro de Ouro Pouco depois foi atacado por Régulos que imitou sua técnica O juiz do submundo observa aquilo e então diz Você só pode ver até aqui Parece que poder ver a habilidade de seu oponente não lhe dá nenhuma vantagem Mas já que eu não sou humano Não poderá aplicar isso aqui Régulos que esboçava um sorriso agora está extremamente assustado Radamantes de Weinberg queimava aquele cosmo gigantesco Que transpassava por suas sapures De repente o juiz fica em posição de ataque Ele pisa mais à frente e abre suas asas É como se o próprio dragão Weaver estivesse ali à frente Radamantes dizia Haha Esse é o incrível poder do Senhor Hades Aquele que supera os humanos O poder de um deus Régulos estava assustado com aquele poder E de repente o espectro se prepara Ele rapidamente utiliza sua técnica rugida ou deslizante Avançando sobre o Cavaleiro de Ouro com toda a sua força Ele pega Régulos em sua investida O Cavaleiro não tinha nem chance de reagir O pequeno leão cospe sangue E é arremessado até as paredes daquele templo maléfico Sendo assim destruídas no impacto O dragão Weaver pousa e observa toda aquela destruição Porém de costas ele vê que a poeira estava baixando E sente como se estivesse sendo observado por um leão Que estava dentro dos escombros Aqueles olhos felinos eram de Régulos Que dizia É, pude ver muito bem Ainda que me tenha feito sangrar um pouco O Cavaleiro de Ouro levanta um dos pilares do templo Que havia caído sobre ele E o furioso Radamantes observava Régulos então se pronuncia Se trata mesmo do poder de um deus É a primeira vez que sinto essa dor Bom, poderei superar esse nível também Régulos se levanta dos escombros E Radamantes em pensamento dizia Esse cara ainda pode falar Até mesmo suas frases são de uma criança Ou será que ele tem uma convicção absoluta Nesse momento Régulos colocava seus ossos no lugar Porém, sua atitude era de uma criança que estava brincando Ele dizia Oh não, parece que aqui também, hein Agora sim está tudo em ordem E agora é a minha vez Naquele momento o Cavaleiro de Ouro Se põe em posição de combate E queima intensamente seu cosmo dourado Radamantes esperava a investida do leão Régulos avança como se fosse uma fera selvagem O rei da selva Porém, sua postura era igual a de Wyvern Radamantes em pensamento dizia Ele pode mesmo me imitar Mas depois de tudo É muito ingênuo por usar um punhal de dois gumes Porém, de repente o espectro se surpreende Ele se lembra de alguém Atrás de Régulos Radamantes via uma sombra de um homem Que também trajava a armadura de leão Aquilo espanta o espectro Que tentava compreender tudo isso Porém, de repente, somos surpreendidos Por uma mancha de sangue no ar Régulos sai segurando o capacete de Radamantes Porém, o que acontece é inesperado Esse chifre é totalmente arrancado do elmo O chifre de Wyvern cai no chão Régulos passou pelo Juiz do Inferno E ainda conseguiu arrancar seu elmo Radamantes estava paralisado Até que ele se pronuncia Pude ver agora a sombra do homem que está em você Será possível que você esteja relacionado com esse homem? Régulos então pergunta A quem você se refere Se não me dá um nome Eu não posso entender o que você está falando E Radamantes então responde Ele se chama Elias de Leão O homem que ouve o chamado da terra Um homem que eu nunca poderei esquecer Régulos então começa a rir É, então você não pode esquecê-lo, né? Mas é claro, este é o homem que cortou seu chifre pela primeira vez Estou certo? Radamantes se surpreende com aquelas palavras Você então desde o início Seu objetivo era esse chifre? Régulos responde que sim É como você disse Então acredita que há alguém nas minhas memórias? Este sou eu As minhas memórias mais claras São as que chegam primeiro à minha mente Você também está nessas memórias Nesse momento Régulos se lembra da imagem de Radamantes com Valentino de Arpia E outros espectros esqueletos ajoelhados perante ele Régulos então dizia Haha, eu quase havia me esquecido Aqueles eram os dias de verdade Você que com suas mãos sujas Feriu esse homem A ferida que você fez em meu pai Elias Régulos pega o chifre de Weaver E despedaça com suas mãos Aquela era a fúria do leão Ao lembrar de seu pai Ele diz Você não sabe quantas vezes eu revivi esse dia em minhas memórias A pessoa que você matou Era meu pai Naquele momento Régulos de leão carregava o legado de seu pai No presente ele intensifica seu cosmo como cavaleiro de ouro E assim podemos ver a sombra de Elias Radamantes diz Agora eu entendo Então você naquele momento E Régulos o interrompe Você não sabe quantas vezes tenho revivido esse dia Escutando a voz de meu pai E o som da velocidade de seu ataque Centenas de vezes eu recordo isso Radamantes diz que aquilo é uma bobagem Agora eu sou diferente de 10 anos atrás E Régulos fala Você logo verá Seja um simples humano Ou até mesmo um deus Eu ultrapassarei seus poderes Relâmpago de plasma Régulos de leão dispara seu ataque em Radamantes Aquele é o mesmo ataque que seu pai utilizou Para cortar o chifre do Weaver Porém nesse exato momento no ateliê do templo de Plutão Vemos a Alônia que continua a pintar o Lost Canvas e diz Já está iniciada Essa é uma falsa batalha A reprodução é em miniatura da luta entre os seres humanos e deuses Desde os primórdios do tempo Exatamente como na torre da Babilônia Igual como a ciência E igual como esta guerra santa A história humana é um desafio permanente contra os deuses Para ver até onde podem exceder seus limites Meu Radamantes Que recebeu o sangue do imperador das trevas Agora é realmente um deus Você é apenas um garoto que chamam de prodígio O cavaleiro de leão poderá superar Radamantes Aqueles eram os pensamentos de Alônia que continham o poder de Hades Você é somente um humano Essas são as palavras de Radamantes Que superam o relâmpago de plasma do Régulos O cavaleiro de leão é lançado aos céus E em pensamento ele dizia O que? Mesmo quando eu vi todos os seus movimentos Mesmo quando lancei meu relâmpago de plasma com toda a minha força Meu pai foi assassinado por este homem há 10 anos Eu tenho que vencer, eu vou destruí-lo Eu tenho esperado por este dia todo esse tempo Régulos se lembrou de seus dias tristes E seus dias de treinamento O leão cai no chão A sua frente Radamantes dizia Bastou ter quebrado meus chifres Para você ficar cheio de si Eu nem havia começado a lutar sério ainda Do chão com seus olhos felinos e a cabeça sangrando Régulos observa o Einver Porém o juiz do inferno continuava seu discurso De fato, seu senso de combate se destaca entre os humanos Mas não importa o quanto observe com seus olhos O poder de um deus e a vida de um humano são tão diferentes como as dimensões Régulos está nervoso e começa a se levantar De pé o cavaleiro de ouro grita Ser um humano é um orgulho por isto Superarei os deuses lançando esta técnica Radamantes esnoba o cavaleiro e pergunta se ele ainda pretende tentar algo Não consegue entender que é incapaz de me alcançar Porém o cavaleiro de leão responde Agora vejamos se você é capaz de resistir Esta é a técnica que eu executei ao lado de Xion e de meu mestre A técnica da trindade Uma técnica capaz de reproduzir o próprio Big Bang em menor escala Nas mãos de Régulos ele concentra uma enorme energia dourada Radamantes observando aquilo pergunta Uma trindade Poderia você executá-la sozinho? E Régulos responde que sim, eu posso Exclamação de Atena A técnica que poderia ser gerada apenas por três cavaleiros de ouro Queimando a sua cosme energia ao máximo Desta vez consegue ser executada por apenas Régulos de leão Um único cavaleiro de ouro Um prodígio entre sua geração A intensa energia que é equivalente a um pequeno Big Bang Vai na direção de Radamantes O clarão dourado cobria tudo Porém escutamos a voz do espectro que diz Entendo Você foi capaz de executar a exclamação de Atena sozinho Você realmente é digno de ser filho de Elias Mas essa técnica é insignificante frente ao poder de um deus Radamantes de Weinver um dos três juízes do inferno Ele corta a exclamação de Atena de Régulos Com as suas próprias mãos Ele vai na direção do cavaleiro Atingindo o chão próximo a ele E assim causa uma grande explosão Que arremessa Régulos de leão para longe Radamantes se levanta Ele olha para seu punho fechado Seu poder era enorme O espectro então diz Presencie o poder de um deus O cosmo de Weinver transborda Era tão poderoso Que até mesmo destruía o templo maléfico onde estavam Régulos enquanto era jogado Dizia em pensamento Isso é impossível Ele partiu a exclamação de Atena Então é este o poder dos deuses? Não, eu sou apenas um humano incapaz de enfrentá-lo A minha força é apenas humana Não, este ainda não é o fim Régulos olhava a sombra de Radamantes ao longe Porém de repente ele fecha seu punho E queima seu cosmo em pleno ar O cavaleiro de leão transborda o poder das doze constelações odiacais E Radamantes espantado Não compreende aquele poder Os doze signos do zodíaco brilhavam atrás de Régulos Que supera seus limites O cavaleiro de leão em posição de ataque então diz Eu ainda não atingi o meu limite Nesse momento o signo se manifestou em forma de cosmo Ares, touro, gêmeos, câncer, leão Virgem, libra, escorpião Sagitário, capricórnio, aquário e peixes Radamantes se perguntava O que está acontecendo? As doze constelações estão atrás desse sujeito? Régulos de leão então se pronuncia São as constelações guardiãs dos doze cavaleiros de ouro Ainda não consegui executar a exclamação de Atena perfeitamente Mas não me darei por vencido Reunirei as técnicas mais poderosas dos homens mais fortes Nesse momento conseguimos ver o legado dos doze cavaleiros de ouro Os guardiões dos doze signos dourados Radamantes então pergunta Você disse as técnicas dos doze? Seu desespero chegou a esse ponto? E Régulos responde Não me subestime Não é desespero Esses são os humanos mais fortes Eles são as pessoas que alcançaram a essência dos sentidos Eu só continuava os observando fixamente Como em um sonho Desde que cheguei ao santuário Nesse momento Régulos se lembra de seu pai Elias de leão Seu tio Sísifo de Sagitário E também Rasgar de de touro Régulos então se pronuncia Igual a própria luz É por isso que definitivamente ultrapassarei você Com esta técnica O máximo do poder humano Nesse momento uma grande luz é emanada das mãos de Régulos Eram várias técnicas dos cavaleiros de ouro Sendo lançadas ao mesmo tempo A revolução estelar O grande chifre Tesouro do céu Cólera dos cem dragões E várias outras técnicas dos dourados signos Esse era o poder de Régulos O clamor do zodíaco Radamantes fica imóvel frente àquele poder A fúria de Régulos ultrapassa o limite junto de seu cosmo Porém Radamantes fica sério Ele puxa o ar e rapidamente nesse momento Ele consegue parar o clamor do zodíaco Utilizando o rugido de Weinberg Que estava em um nível divino O jovem cavaleiro de leão não perde as esperanças Mas desse jeito ele irá Conseguir mesmo superar um deus Régulos queima todo o seu cosmo até o infinito Com as técnicas dos 12 cavaleiros de ouro Unidas em um único ataque Ele consegue superar Radamantes Que é atingido pelo impacto E em pensamento o jovem leão dizia Pai, eu finalmente consegui Os olhos de Régulos brilhavam Finalmente ele havia derrotado o homem que matou seu pai Ou melhor, não era bem assim Por incrível que pareça Radamantes consegue conter o poder do leão Régulos se assusta O juiz do inferno segura aquela energia com suas próprias mãos E então diz Ainda com as técnicas desses 12 Não poderá suportar tão facilmente o poder de um deus O assustado Régulos utiliza suas últimas forças E grita que ainda não Porém seu corpo não suportava O cavaleiro de leão sangra muito E Régulos estava em choque E Radamantes dizia O seu corpo imaturo chegou no limite O ensanguentado cavaleiro de leão não podia acreditar Mas mesmo assim ele tentava conter aquela energia A deixando sob controle Tal como o mito de Ícaro e da torre de Babel Todos que os objetivos eram alcançar lugares proibidos Fracassaram E de repente a enorme energia gerada pelo clamor do zodíaco E o rugido de Wainver É destruída e explode completamente em Régulos E em meio àquela luz algo acontece E agora vemos o leão em um lugar calmo Onde tinham várias ruínas de um templo E ele sentia a brisa da natureza ao seu redor Régulos vestia armadura de leão Porém não possuía nenhum ferimento Em pensamento ele dizia O vento me traz velhas recordações Quem está aí? É meu pai? Ao longe Régulos avista um homem Trajando uma armadura de ouro e de capa Ele estava sentado Ao se aproximar aquela capa branca Se transforma em uma asa dourada E ao mesmo tempo que via seu pai Ilhas de leão Ele via seu tio Sísifo de Sagitário Régulos então pergunta Sísifo? O que está acontecendo? E o cavaleiro responde Eu converso com o vento Com meu irmão maior Ou melhor, estou falando com seu pai E Régulos pergunta Como ele está? Ele te disse algo? Sísifo então responde que sim Ele disse que se tornou um com a natureza E que agora está em todas as partes Régulos nesse momento fica triste E então fala Porque eu não posso escutá-lo Nem no vento e nem na mãe terra Nunca consigo Não acho meu pai mesmo que o busque Mas Sísifo sorrindo responde Ele sempre tem estado aí perto de você Nesse momento voltamos ao presente E vemos um intenso choque de energias Radamantes sofre um pouco com aquele impacto Mas Régulos dizia Agora eu entendo Agora eu posso ver A luz vai embora E apenas Radamantes estava ali Em meio àquelas ruínas Enquanto a poeira abaixava O espectro se afasta cada vez mais Porém Régulos continuava falando Me perguntava o que era Que via tão desesperadamente com os olhos Embora meu pai sempre estivesse perto de mim Eu fui um idiota Já Radamantes falava Você conseguiu deixar um grande buraco no Lost Canvas Parece que sua simples força superou a de um humano Pequeno Leão Ao baixar da poeira percebemos que apenas a armadura de ouro de Leão Restou naquele lugar Todo o templo maléfico e Régulos Foram transformados em ruínas Tudo o que restou do confronto entre Radamantes e Régulos Foi a armadura de Leão O juiz do inferno em frente à armadura de ouro dizia Terá desaparecido Deixando somente a sua armadura para trás Ao que parece esse foi o seu limite E naquele momento Wynver dá as costas para a armadura de ouro e vai embora Porém algo chama a atenção Ele sente algo E ao olhar para trás Com os olhos espantados Radamantes observa Na margem do rio de nuvens do Lost Canvas Ao lado da sagrada armadura de ouro de Leão Vemos o cavaleiro Régulos sentado Radamantes então pergunta Você está vivo Porém o silencioso Régulos não responde Com isso Wynver continua Há pouco tempo eu senti que havia desaparecido seu cosmo E também sua força vital Terá utilizado todo o seu poder O que está planejando Leão Abandonando a sua armadura e dando as costas para o inimigo E observando o cavaleiro de costas Radamantes Aguarda uma resposta Régulos finalmente se pronuncia dizendo Não planejo nada em especial Só estava observando mesmo A mãe terra de onde eu venho O juiz do inferno então ataca Nesse caso se despeça Estando exatamente nessa posição Ao bater suas asas Wynver atinge Régulos Ele dá suas costas E se despede até nunca mais Porém para seu espanto O garoto já estava bem à sua frente O juiz do inferno não acredita em seus olhos E Régulos dizia Na verdade não é necessário me despedir Já que quando terminar Irei retornar para o meu lar Não é mesmo? O espectro fica em posição de batalha Em seus pensamentos ele falava No que esse sujeito está pensando Ele mudou por completo a atmosfera ao seu redor De repente uma explosão acontece Era outro dos ataques de Radamantes Ele procura o cavaleiro com seus olhos Porém de repente percebe que Régulos Estava nas suas costas Ele se vira o mais rápido possível Mas já era tarde demais O cavaleiro desapareceu novamente Radamantes estava perdido E em pensamento ele dizia Mas o que? Como conseguiu tanto poder Estar mais rápido do que o normal? Hã? Não Mas o que eu estou? É como se eu estivesse perdido Em um denso bosque E essa sensação é a mesma De quando enfrentei Elias de Leão Radamantes percebe algo Como se fosse uma brisa Esse era Régulos Que sem nenhuma armadura Dispara um golpe extremamente poderoso No coração do espectro de Weinberg A sapura de Radamantes Se trinca no local A proteção do peito do espectro É destruída e ele dizia Mas o que é isso? Uma simples rajada de vento Causou tudo isso? O golpe de Régulos Que veio como uma brisa E acertou o peito Da sapura de Radamantes É extremamente efetivo Uma luz emana do peito do espectro E então ele gritava O que foi que você fez? Mas como? Como você tem todo esse poder? Mesmo estando sem nenhuma armadura Por que? Me responda A frente de Radamantes Estava o sereno Régulos O garoto olhando para o horizonte Toca a sagrada armadura de ouro O leão Um dos doze signos do zodíaco Radamantes Observava aquilo e dizia Agora eu entendo Seu corpo é como o vento Então você já está Nesse momento O juiz do inferno Fica surpreso Tudo fazia sentido Agora Régulos olhava para trás E como se estivesse sendo guiado Por seu pai Ele responde Sim Agora eu sou parte da mãe terra O corpo do cavaleiro Estava levemente transparente Ele agora Era um espírito da natureza Radamantes fica sem palavras Enquanto a voz de Régulos ecoa Posso escutar agora A voz do meu pai Essa é a terra Que o meu pai sentiu Por todo esse tempo Eu nunca deixei de procurar por ele Desde aquele dia Me desviei por completo Mas finalmente o compreendi Meu pai Naquele momento o garoto se prepara Serenamente Ele se aproxima de Radamantes Seu punho o ataca E Radamantes apenas percebe Tarde demais Como é possível você falar com a terra Régulos apenas termina seu ataque Relâmpago de plasma Seu alvo era o peito de Radamantes Mais especificamente Seu coração Que agora estava sem nenhuma proteção O punho de Régulos perfura o peito de Radamantes Que se perguntava Embora eu pudesse evitá-lo E embora eu pudesse vê-lo Por que eu não consegui Esse punho é como o vento Lançado por ele Que foi uma criança Um golpe único E fatal O soco de Régulos Atravessa Radamantes Que tinha a divindade De um deus Radamantes tenta segurar o braço Daquele espírito de cavaleiro E diz Mesmo perdendo seu corpo O relâmpago de plasma Que é uma técnica Extremamente simples Mas que você usou Para transpassar O dragão divino Wynver Régulos olhando o espectro Sorri e responde Sim foi isso Essa foi a primeira técnica Que eu aprendi com meu pai Radamantes então diz Entendo Nesse caso Essa técnica Foi seu primeiro passo Em uma longa jornada Para usá-la Naquele que roubou Seu pai Parabéns Você transpassou o poder De um deus Radamantes sorria De repente Régulos é jogado Para longe do espectro Que expelia Um enorme cosmo De seu peito perfurado Ele falava para Régulos Durante esta batalha Você elevou Todos os seus sentidos Até o limite extremo Assim como fez seu pai O ferido dragão Wynver Fica de pé Com seu peito Furado E sem coração O espírito de Régulos Observa aquilo O rosto de Radamantes Sorria E o pequeno leão diz Como era esperado Ele morreu em pé E também sabia que Durante toda a luta Eu estava escutando Que de fato Você nunca quis ser Ou ter realmente O poder de um deus E assim como eu Queria encontrar o meu pai Tenho a sensação Que você estava olhando Para alguém De repente O punho do Régulos Começa a se desfazer E em um piscar de olhos Todo o seu corpo Se transformava em cosme energia O garoto dizia Ah Ao que parece Minha hora chegou mesmo Me desculpe Xion Tema E também Doku Eu gostaria de continuar A me divertir com vocês Mas está tudo acabado agora Não é mesmo meu pai Nesse momento Régulos toca a armadura de leão Ele se despede Da sagrada armadura de ouro Que pertenceu Tanto a ele Quanto a seu pai Elias Régulos em espírito Voa como o vento Ele se desfaz No céu do Lost Canvas Se tornando um Com a natureza Esse foi o seu momento Chegando ali Alguém conseguiu Observá-lo Era Xion de Ares Que vê a armadura dourada de leão O ariano ia na direção Da vestimenta do cavaleiro Mas mal conseguia falar Régulos Você derrotou um dos juízes Do submundo Bom trabalho Meu amigo Xion abraça a armadura de ouro E viu o garoto Em seus pensamentos Ele então Continua falando Mas Eu queria que você Sobrevivesse De todos os cavaleiros de ouro Você era o mais jovem Xion com lágrimas nos olhos Presente algo Seu olhar fica sério E ao se virar para trás O ariano se surpreende Radamantes de Warnver Que estava sem coração Conseguia emanar Uma intensa Cosme energia O cavaleiro de ouro Então grita Mas como é possível Por que você continua vivo Mesmo estando Sob essas condições Um cosmo agressivo Saia da boca do espectro Que diz Um cavaleiro hein Vocês não param De aparecer Um após o outro E Xion então pergunta O que você disse? Radamantes que por algum motivo Ainda estava vivo Então responde Vocês são problemáticos E aquela criança Foi tão longe Que perfurou O meu coração Xion fica surpreso Perfurar Ele se refere a Régulos De repente O ariano bate Suas asas E diz É assim Eu tenho que ir Ao lado daquele Que busquei toda a minha vida Ao lado do meu senhor Radamantes sai voando dali E Xion corre atrás do espectro